Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro da Agatha Christie, Punição para a Inocência. Antes de falar o que eu achei dessa leitura da Agatha Christie, eu vou convidar você que está me assistindo para se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha e já compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, porque tudo isso me ajuda na divulgação do meu trabalho. Bom, vamos lá então para essa resídua. Gente, esse foi um livro que eu mais demorei para ler da Agatha Christie por conta das apresentações, da quantidade de personagens, das apresentações que a Agatha Christie faz nesse livro, mas foi um livro que todos os personagens que foram apresentados aqui desde o primeiro momento foram essenciais para a trama. E quando eu digo essenciais, são personagens que são apresentados lá no começo e a gente acha que não tem nenhuma relação com o que vai acontecer, mas quando chega lá no último capítulo, as pistas se conectam, todo mundo faz muito sentido de estar presente e aquela extensa apresentação, para mim, que a gente fez uma experiência aí com a leitura do livro, que foi muito extenso e foi bastante descritivo, fez muito sentido ao longo da trama. Então, eu sei que o começo é um pouco mais lento, para mim foi um pouco mais lento, mas vale muito a pena insistir nessa leitura porque a resolução desse caso é incrível. Então vamos lá, né? O que se trata este livro da Agatha Christie? Então a gente vai conhecer a história do Jacob, que ele foi acusado de assassinato da própria mãe. Então ele cometeu um matricídio, que é o termo técnico quando acontece um assassinato com a mãe. E aí ele foi preso e acabou morrendo na prisão, né? Por um motivo ali que a gente só vai entender ao longo da trama, e eu não vou contar para vocês, mas ele foi encontrado morto dentro da prisão. E aí um médico, que é o Dr. Caliga, ele aparece aqui, ele foi o único álibi que essa pessoa poderia ter tido para ser considerado inocente. Então depois de muitos anos, ele ressurge na família Argyli, ou Argyli, depende da sua pronúncia aí, mas ele ressurge nessa família, bate lá na porta da família, e a família no momento, ela já, a primeira coisa que ela pensa é que é mais um jornalista, porque essa família foi extremamente perseguida pela mídia, pelos jornalistas, pelos veículos de comunicação, para dar informação sobre o que tinha acontecido. Então eles já estão meio cansados, já estão meio de saco cheio, já estão estressados com tudo aquilo, então eles nem dão muita bola quando o Dr. Caliga, ele aparece na porta dessa família. Mas ele insiste, ele diz que é muito importante, ele pede para entrar, ele pede para conversar com o dentro da família, e a família acaba sentando. E aí ele conta para a família que, na verdade, ele era a única pessoa que podia ter salvado o Jacob da acusação, porque ele foi um álibi dele no dia do crime. Então a única pessoa que podia ter ido lá, falado para o juiz e falado que ele era o álibi, que ele era inocente, é esse cara aqui que aparece no livro. Então ele conta, claro, porque que ele não deu esse testemunho antes, porque que ele não apresentou para a polícia um tempo antes, ele conta tudo aqui no livro, mas eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que descobrir. E tem muitas coisas que ele conta no começo que ficam vazios, assim, né? Ficam migalhas espalhadas, mas que ao longo da narrativa vão se tornando essenciais esse depoimento do Dr. Caliga. E a gente acompanha aqui a família que ela começa a se revelar de um jeito mais interessante. Então quando ela recebe esse depoimento do Dr. Caliga, abre-se novas perguntas. Então o caso ele é reaberto. Se não foi o Jacob que matou a própria mãe, quem foi? E aí a gente começa, gente, aquelas apresentações que eu disse para vocês logo no começo do vídeo, que são apresentações extensas. Então a gente começa a conhecer profundamente cada membro dessa família e a gente começa a perceber que eles teriam motivos para matar. Todos eles teriam motivos para matar. Então assim que a gente vai conhecendo esses membros da família, a gente percebe que não, esse aqui poderia ter sido. Ah não, esse aqui poderia ter sido. Então a Agatha Christie, ela consegue brincar com a nossa cabeça, porque a gente começa a duvidar da família inteira. E a gente vai revelando coisas da família que são, você vê que ninguém ali é santo, né? Ali todo mundo tem um pezinho na culpa, está todo mundo devendo alguma coisa. Então a gente começa a perceber essas camadas de cada membro da família. Então a gente, essa investigação, ela não é feita por nenhum detetive famoso, nem o Poirot, nem a Miss Marco, mas a gente consegue ver a maestria dessa autora. Gente, esse livro aqui, ele foi escrito há quase 100 anos, tá? Então foi uma narrativa assim, bem grande aí, faz bastante tempo que foi escrito esse livro. Mas é um livro que é genial, tá? É genial o livro. Nenhum comentário que a Agatha Christie coloca no livro, a gente pode dizer que é desperdiçável, que não é importante, ou que está ali só para fazer volume de páginas. Eu disse que o começo, ele tem bem descritivo, a gente tem muitas apresentações de personagens, mas que fazem todo sentido, gente, todo sentido na trama. É um negócio que, foi um livro que me surpreendeu bastante, tá? No começo, quando eu disse para vocês, para mim foi um dos livros mais demorados para se passar das primeiras partes, ali do primeiro arco dramático, mas foi essencial para a resolução desse caso. Claro, né, como todos os livros da Agatha Christie, a gente tem mais de uma morte acontecendo, então sim, tem mais de uma morte que vai acontecer, não só a morte principal, que é o caso da mãe do Jacob, né, quem matou a mãe do Jacob, mas é claro que sempre tem aquela coisa dos livros da Agatha Christie, né? Quando a gente está chegando perto ali, está achando que a pessoa acontece mais de uma morte, que dá uma resolução, dá uma mudada nesse caso. Não vou contar para vocês quem vai ser a próxima vítima ou as próximas vítimas, mas deixa essa pergunta no ar aí para vocês. Mas eu posso dizer que é um livro que te surpreende e te surpreende muito, tá, gente? Então, esse livro aqui, ele tem 255 páginas, mas é um livro que eu acho que foi muito bem aproveitado. Como eu disse, tem essa questão mais extensa do começo, se você assistir meus vlogs aí de leitura, você vai ficar com um bom tempo para esse livro. Ele tem um começo, sim, mais extenso, mas é um livro, gente, que, olha, sinceramente, vale a pena para ler. É um dos meus favoritos, tá? Se tornou um dos meus favoritos, porque eu terminei o livro e eu não sabia muito bem, eu demorei até para gravar essa resenha para vocês, porque eu não sabia muito bem qual que era o meu sentimento em relação a essa história, o quanto que eu gostei dessa história. Então, eu fiquei pensando por uns dias até chegar aqui para vocês, para eu falar dessa resenha, para eu falar desse livro. Então, vale muito a pena. E uma outra coisa, tá, gente? Tem um monte de séries de TV, de filme, que envolvem assassinatos de membros da família, que, se você for analisar, tem muita, muita base nos livros da Agatha Christie, principalmente nesse daqui. Então, tem muitos casos, assim, que a gente vê de livros, de filmes, né, de séries, que dá aquela reviravolta, que mata o membro da família, que a gente não sabe direito quem é quem. Tem muito disso aqui, tá? Então, tem muitas migalhas que a Agatha Christie espalha no livro. A gente encontra nessas outras séries aí, as adaptações para o cinema. Então, gente, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena essa leitura. Bom, gente, como é o livro da Agatha Christie, eu não posso falar muita coisa para vocês aqui, porque, senão, eu vou correr o risco de vir dar um spoiler para vocês. Então, a resenha de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar nas redes sociais e deixar aqui para mim nos comentários qual é o seu livro favorito da autora que eu vou querer saber. Gente, um super beijo e até o próximo vídeo.